Música Mais de 450 filiados ao Sindicato dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Acre foram à urna hoje para a escolha da nova diretoria da entidade. Duas chapas disputaram a presidência. Dia de eleição na Casa Política é assim. Desde cedo, a boca de urna correu solta. Divididos entre a chapa 1, de oposição, e a chapa 2, os servidores vestiram a camisa. Mas mantiveram um bom humor. Tá tendo briga aí, chapa 1 e chapa 2, né? Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Já saiu agora, né? Isso aí! A vontade de mudar tirou de casa a aposentada. Chapa 1. Mas a chapa 2 não deixou por menos. E também fez a aposentada sair de casa só para votar. A senhora vota em quem? No 2. Na sala de votação, instalada no auditório da Assembleia, eleitores e candidatos fizeram questão de se manifestar sob o olhar nada discreto dos fiscais. Apesar de encararem com seriedade a eleição, o espaço para brincadeiras ficou aberto. Pediram apoio da Força Nacional? Ainda não! Mas pode pedir? Pode! A Polícia Federal pode ser acionada, caso a gente precise aqui de um reforço, né? A votação encerrou às 5 horas da tarde com os dois candidatos acreditando na vitória. O candidato é para ganhar, do que esse candidato é para perder, né? Com certeza dois. E o resultado oficial da eleição ainda não foi divulgado.